Olá, bom dia! Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição falando sobre saúde. O Brasil já chegou a 78 casos confirmados de varíola do macaco. E São Paulo é o estado com o maior número de casos da doença. O estado de São Paulo já tem 53 casos confirmados da varíola do macaco. Em seguida, na lista aparecem Rio de Janeiro com 16, Rio Grande do Sul com 2, Minas Gerais com 2, Ceará com 2, Distrito Federal com 1, Paraná com 1 e Rio Grande do Norte com 1. Além disso, o país contabiliza pelo menos 29 casos suspeitos. Na relação oficial do Ministério da Saúde, foram registrados 76 casos da doença. O ministério diz ainda que segue em articulação direta com as secretarias dos estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. No fim de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que, nesse momento, a situação ainda não é de emergência na saúde, de importância internacional. Apesar de admitir preocupação com a doença, a OMS entende que o surto não é tão grave como a pandemia de covid. Autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola do macaco é menor que o da covid, assim como a ocorrência de casos graves da doença. E falando sobre coronavírus, os testes positivos para a covid em farmácias no mês de junho atingiram seu maior patamar desde fevereiro. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O número de testes positivos para a covid-19 identificados em farmácias do país mais do que dobrou de maio para junho. A alta foi de 105% e o total de novos diagnósticos no mês chega a quase 279 mil. Mas eu lembro aqui que o mês de janeiro foi o mais crítico do ano, quando houve um pico da primeira onda da variante Ômicron. Na ocasião, quase um milhão de casos foram identificados nas drogarias do Brasil. Depois, em fevereiro, foram quase 350 mil diagnósticos positivos em farmácias. Em março e abril, os índices da doença caíram. Já em maio, os casos voltaram a subir com alta de 326% dos testes positivos em drogarias em comparação a abril. E se nós compararmos abril com junho, a alta foi de 772%. Esses dados foram coletados pela Abra Farma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, durante todo o mês de junho, com aproximadamente 4.500 unidades das 26 maiores redes de farmácias do país. E a China ordenou o confinamento de 1,7 milhão de pessoas após surto de covid. A província de Anhui, no leste do país, registrou 300 novos casos da doença nesta segunda-feira. A China é a última grande economia que mantém uma estratégia rígida contra o coronavírus, baseada em quarentenas e testes obrigatórios. O surto de Anhui, onde autoridades detectaram centenas de casos na semana passada, acontece no momento em que a economia chinesa começa a se recuperar de um confinamento de dois meses em Xangai e de restrições em Pequim. Moradores dos condados de Sichuan e Lingbi só vão poder sair de casa para passar por exames. Imagens do canal estatal CCTV mostraram ruas vazias no final de semana e pessoas em filas para a sexta operação de testes em larga escala nos últimos dias. Das 287 novas infecções registradas nesta segunda, 258 estão assintomáticas. Ainda que os casos permaneçam reduzidos em relação à enorme população da China, autoridades insistem que a política de Covid-0 é necessária para evitar uma calamidade nos serviços de saúde. Subiu para sete o número de mortos no desabamento de um pedaço da geleira da marmolada nos Alpes italianos, sem uma tragédia que é atribuída por ambientalistas à crise climática. Os trabalhos de busca prosseguem para encontrar 18 pessoas que ainda estão desaparecidas. Além dos mortos e desaparecidos, o incidente deixou oito feridos, sendo que dois estão em estado grave. Entre os mortos estão pelo menos três cidadãos italianos, dos quais dois eram guias alpinos e um da República Tcheca. O desastre natural aconteceu no domingo, após uma onda de calor. Os drones estiveram em operação a noite toda e ainda estão, agora guiados, por operadores em busca de sobreviventes. A busca continua com segurança com os drones enquanto aguardam para verificar a firmeza da geleira. Neste momento, é difícil para os operadores em uma situação perigosa. Na véspera, foi registrada uma temperatura recorde de 10 graus no topo da geleira, enfraquecida pelo aquecimento global. A onda de calor que atingiu toda a península italiana acelerou o derretimento. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado em 1º de março, o derretimento do gelo e da neve é uma das dez principais ameaças causadas pelo aquecimento global. O IPCC alertou que as geleiras da Escandinávia, Europa Central e Cáucaso podem perder de 60% a 80% de sua massa até o final do século. E olha só que bacana, um novo estudo demonstrou que praticar 300 minutos de exercícios físicos por semana são essenciais e necessários para a perda de peso e melhora da saúde. A pesquisa foi elaborada com homens e mulheres acima do peso. O estudo descobriu que malhar ajuda a emagrecer parcialmente, porque auxilia na remodelação dos hormônios que cuidam do apetite. Isso porque, quando começamos a malhar, nosso apetite aumenta, e assim consumimos mais calorias para recompensar as que gastamos durante o treino. O trabalho sugere que, para que o corpo se adapte à rotina e entenda a queima das calorias, seriam necessários cerca de 300 minutos de exercícios na semana, ou seja, em média, um pouco mais de 40 minutos de exercício por dia, todos os dias. Para validar a pesquisa, os voluntários começaram a se exercitar na frequência sugerida pelos profissionais e queimavam, a cada dia, cerca de 500 calorias, sumando 3 mil em seis dias. Após 12 semanas de avaliações com retiradas de sangue e testes hormonais, foi compreendido que eles haviam perdido peso de forma significativa. Em pouco menos de um mês, os voluntários já haviam perdido 4 quilos de gordura corporal. Dessa maneira, para as pessoas que esperam que praticar atividade física possa auxiliar na perda de peso e níveis de gordura, o estudo sugere que, quanto mais as pessoas puderem se movimentar, melhor. Isso mesmo, vamos praticar exercício físico que faz muito bem à saúde. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, a uma da tarde, ao lado de Kleber Werneck com outras informações. Obrigada pela companhia e a gente fica com imagens da nossa câmera localizada na Praça da República, aqui em São Paulo. Ótimo início de semana para você!